Brasil Aí DJ Maestro dos fluxos, caralho Cê tá foda hein meu O DJ R vai falar pra tu MC PR vai falar pra tu Nós novinha brota na treta Pra tomar um vu que te vu Vu que te vu, vu que te vu O DJ R vai comer sua perereca MC PR vai comer sua perereca Tá um tal de buceta no pau Tá um tal de soca na tcheca 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 Toca na Tchê O DJ R vai falar pra tu MC PR vai falar pra tu Nós novinha brota na treta pra tomar um Vukit Vuu O DJ R vai comer sua perereca MC PR vai comer sua perereca Tá um tal de buceta no pau Tá um tal de soca na tcheca Soca na tcheca Soca na soca na tcheca Soca na tcheca Soca na tcheca